E fala aí galera, meu amigo aqui do canal Lucrez Games e hoje eu estou trazendo um vídeo aqui pra vocês De como jogar Free Fire no Mastercraft Free Fire é um jogo que está muito na moda ultimamente Muitas pessoas jogam Free Fire, eu jogo Free Fire Vocês devem jogar Free Fire, tanto no PC, quanto no celular, no iOS, no web, em tudo, em tudo Roda até na calculadora, sei lá Mas hoje eu vou estar ensinando vocês como vocês jogarem Free Fire no seu Mastercraftzinho aqui Então, bora pro vídeo Galera, a primeira coisa que você vai ser necessário ter é o Free Fire Obviamente, né, você vai precisar ter o Free Fire, você poder jogar Free Fire no seu Mastercraft Você vai precisar, obviamente, também ter o seu Craftsman, Mastercraft, dá no mesmo E também o Z-Archiver Você vai entrar no seu Z-Archiver, você vai entrar em Android, OBB E aqui, com o ponto DTS. Free Fire é Free Fire e TH Você vai clicar aqui, vai ter essa parte aqui Menu 2019, Main 2019, sei lá Essas coisas aqui, vai estar exatamente assim Você vai pressionar ele, não, você vai clicar Calma, não, você vai pressionar Aqui, ó, pressiona Aperta em Copiar Você vai copiar Você vai apertar em Copiar Aí aqui, você vai vir aqui, ó Você vai colocar aqui em cima Nessa partezinha aqui, nessa partezinha Meio pra cima, você vai clicar nela Você vai clicar Me confundir aqui Mas foi sem querer aqui Eu tava vendo em um site aqui pra ver como é que faz isso Aí aqui, eu vou clicar aqui Eu entro aqui em Data Beleza, eu entrei em Data Aqui, você entra aqui com o ponto Quartzman Go Aqui tem Files e tudo mais Mas aqui, o que você vai fazer Você vai vir exatamente aqui Você vai apertar nesse verdinho aqui Aí aqui, você vai estar copiando os arquivos Quando terminar, eu mostro E aqui, tá terminando de copiar Já copiei pra cá Vai estar exatamente assim Main, 2019, 11 A mesma coisa lá E quando você for lá no seu Free Firezinho Aqui na OBB do Free Fire Vai estar aqui Você vai poder entrar no seu Free Fire E tudo mais Aí, agora que você colocou Aqui o seu Free Fire Aqui não tem opção de nada Você vai clicar em nada É, isso aí Vai clicar em nada E agora você vai entrar no seu MasterCraft Eita, eu cliquei errado aqui É pra entrar ali no MasterCraft Não, no Craftsman Tá dando tudo bug aqui Quando eu já volto aqui E já com o Free Fire no MasterCraft Galera, aí aqui não tá mostrando nada Mas eu já estou com o Free Fire aqui No MasterCraft Eu vou apertar aqui em jogar Vou criar o mundo aqui Pode ser o mundo normal mesmo Tô criando o mundo aqui E aqui tá o MasterCraft Tudo normal Quando eu vim pra cá Bum Olha as armas do Free Fire Galera, aqui passando pra avisar Que isso foi um clickbait É, bom Foi um clickbait Tô confessando aqui Que foi um clickbait Pra não darem deslike Não deem deslike Por favor Eu não quero que dê deslike Eu fiz isso só pra poder mostrar Esse mod bem legal E é isso, galera É um mod de Free Fire Realmente No final do vídeo Talvez eu ensine um pouquinho Como você instalar ele Beleza, galera? Mas vamos voltar Onde eu não confessei nada disso E ainda tá como se estivesse clickbait Beleza? Nossa É realmente As armas do Free Fire No MasterCraft Minha voz até deu uma afinada Bãozinho aqui Tem uma Flamer Tour Que eu não sei porque serve Nunca usei no Free Fire Tem a Dragon 9 A... RPK? Cadê a K? Cadê a K? Será que tem a K aqui? Não sei Cadê a K? Cadê a K? Eu queria encontrar a K aqui Aqui A K47 Já tá aqui A M A 4 Não sei lá o que Eu esqueci o nome Minigun Explosiva Aqui também tem a K47 Aqui também tem a K47 A M21 Temos uma RPG aqui E aqui eu vou pegar também Um... Não O que? O que? Eu quero um monstro aqui Um monstro bom aqui De derrotar Uma bruxa 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 é um... Um perfeito monstro Pra lá onde você quer testar coisas Bruxa É... Ah é Tá no Pacífico aqui Deixa eu tirar do Pacífico Colocar no difícil aqui Ó Colocar no difícil Aqui ó É aqui Eu vou deixar rodando aqui Um pouquinho com o som Pra vocês escutarem o barulho também Né? Ha 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 É legal né Cês viram aí A potência das armas É bem potente isso daqui E como cês viram Tem mira e tudo mais Se você quiser trollar alguém Aí fica a dica É que ó Fire Tá 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 Ó Vou deixar mais áudio aqui Beleza Ha 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 Pra mim, galera, a arma mais potente É essa daqui, não tem o que falar Essa daqui é a arma mais potente, na minha opinião E ela tem visão noturna também Ó a potência Agora não foi, né? Ó a mira, ó a mira Acho que ela é uma das melhores miras Ou não, não lembro Tem uma que tem uma mira perfeita Ó, ó, ó Ah, preciso recarregar Ah, e pra você recarregar essas armas Talvez a gente precisa de retorno E ferro, e aí você Crafita lá os negócios Tá, mas a gente já viu algumas marcas Ah, a minigã é explosivo Só escuta o barulho dela É bom, é bom se abaixar um pouquinho o volume É bom, é bom se abaixar o volume Mas aqui a minigã é explosiva Realmente ela é bem explosiva E agora cadê a AK aqui, ó Aqui a AK-47 Que, bom, no Free Fire Isso daqui é a arma, né? Não é exatamente a perfeita arma Mas é uma arma, né? É uma arma Aqui ó, pá E você pode finalizar aqui Ó Pode tirar quanto a gente quiser E aí você vai Eu prefiro ficar sem mira Sério, porque com a mira Fica mais difícil até de atirar É, só que aqui você fica meio sem Sem ângulo Sei lá, não sei muito bem É, é difícil explicar E também eu acho que é a Ice Camo Que é a maior mira A melhor mira É a Ice Camo Eu acho, não tenho certeza E aqui nós temos também Algumas armas que Bom, são armas mas também não são tão do Free Fire E assim E, bom Esse vídeo foi um pouquinho de clickbait Sim, agora eu tô confessando Sério Eu tô confessando que foi Granadas não são suportadas Deixa eu pegar a outra granada aqui Não tá sendo suportada Tô nem aí Ó, o Baseball Bat Um Para-Shot Um Night Vision binóculos Pegar aqui um Machete Pegar aqui uma Serra Elétrica E um Hammer Aí aqui eu pego a Bruxa, ó Pego as Bruxas Aí aqui, com o Hammer Ele tem um pouquinho mais de dano E ele tem bastante Knockback A Serra Elétrica É meio difícil de usar ela Por causa que Dio, você tem que bater E aí faz o barulho da Serra Elétrica, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, fica olhando É o barulho de uma Serra Elétrica Exatamente Aqui tem um Machete Não tem nem o que falar, né? Eu lembro que tinha a animação Da... Do corte Mas não tem mais A animação do corte Aí aqui tem a Night Vision Um binóculos aqui, ó Que ele tem a melhor mira, é claro Porque ele é um binóculos Não uma arma E isso faz ele ser bom assim Por causa desse motivo Ele consegue enxergar de longe Aqui, ó No caso aqui não tá tão de longe, né? Mas ele consegue enxergar bem E de noite É um grande fato Que de noite Consegue enxergar muito bem Você pode enxergar coisas Que você não enxergaria normalmente Porém é uma coisa Que eu acabei percebendo Eu nunca tinha percebido Tem uma verruga No nariz da bruxa Do Mastercraft O Parachute Eu não preciso nem falar Pra que que serve Você não equipa ele Você não consegue equipar O Parachute Que é um Paracero Mas o que que acontece Ó, vou até colocar No modo sobrevivência aqui Pra vocês poderem ver Ali Com aquele dano Você com certeza Iria morrer Isso é um grande fato Você iria morrer Com aquele coisa Mas aqui Eu vou colocar aqui No modo sobrevivência Vou entrar aqui E você vai ver Que eu não Vou cair Tá Eu tinha Eu tinha Eu tinha Que se descarga Com o Parachute na mão Tá muito bom Agora eu vou colocar No criativo Poder pegar o Parachute E finalmente mostrar Pra que que o Parachute Serve aqui, ó Entra aqui Criativo Que eu não quero Ter morrido, né? Porque ninguém gosta disso Aí aqui Vem aqui A bateria do seu ar Tá fraca Vem aqui Pega o Parachute Aí aqui O que que era pra ele fazer? Só isso daqui, ó Caindo lentamente Aqui como um paraquedas E aí você cai na água, ó Deixa eu mostrar O que acontece Quando você cai na água Com ele Ó Fica olhando Fica olhando Você Cai na água E você não toma Não toma Gotas de água Essas coisas assim Ou seja É bom Mas também Levando em compensação Ele É meio ruim Tira ele da mão Você consegue voar Com ele na mão Você voa muito devagar Mas foi isso, galera Foi um clickbait no início Mas tudo bem Falou E foi Tchau 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 Tchau